Eu já falei pra vocês que aqui nos arredores de Juiz de Fora tem vários lugares super bonitinhos, igual sozinhos, tranquilos, pra você vir passar o final de semana e curtir bem ao ar livre, né? Comer, espaciar, se divertir. Tô no Recanto das Águas, é um lugar que fica em Monte Verde, bem próximo de Juiz de Fora. Vou mostrar algumas coisas pra vocês do lugar, pra se vocês quiserem vir dar uma voltinha, vocês aproveitam pra conhecer. Eu tô vindo pela primeira vez, tô amando e você vai descobrir esse lugar junto comigo. O restaurante Recanto das Águas fica localizado em Monte Verde, que é um distrito de Juiz de Fora. Se você quiser vir de carro, olha só, tem bastante opção pra você estacionar, né? Você coloca no Waze, rodovia MG 353, quilômetro 129. O Waze vai te levar até lá. Ou então, se você já conhece a região, é só pegar a estrada de Monte Verde. Agora, se você não tiver carro, não tem problema nenhum, porque os ônibus também passam aqui. É só você pegar o ônibus 523. No centro da cidade, o ônibus Monte Verde. Na entrada, a gente já se depara com essa mensagem. Bem-vindo, respire fundo, sorria, entre e sinta-se em casa. Olha, se na minha casa eu tivesse essa vista, com essa tranquilidade, esse barulhinho de água corrente, delicioso, acho que eu nunca mais ia querer sair de casa, viu? Que sensação mais gostosa tá perto dessa natureza e dessa tranquilidade. Gente, eu descobri esse lugar por acaso no Instagram, vocês acreditam? Fiz a reserva, que tem que fazer reserva. Nesses tempos de pandemia é importante pra você conseguir lugar, já que eles estão trabalhando com mesas reduzidas, né? Fiz a reserva, vim e me surpreendi. Tanto é que tô mostrando pra vocês. Eu já visitei lugares que eu fui, pensei em filmar, mas me arrependi porque não achei o lugar tão legal. Então, se eu tô filmando, tô publicando, é porque realmente vale a pena vocês virem. Nesse trecho aqui tem um lugar pra pescar e também tem umas árvores com frutinhas. Galera, tem pé de amora. Vou pegar uma aqui, ó. Uma do pé. Amorinha. Hum, docinha. Essa é a área das aves, que tem galinha, tem pato. E, paralelo a ela, fica o parquinho das crianças. E é muito bacana quem tem família, tá procurando lugar pra trazer os filhos, porque é interessante você permitir que seu filho tenha mais contato com a natureza, né? Olha que legal. E ali atrás tem uma cascata super bonitinha. Oh, meu Deus! Que delícia! Quero levar pra casa, pode? Oh, meu Deus, que fofinhos! Quero levar pra casa, pode? No! Mas aí, por favor, da casa, pode? Não, não, não. Nossa, eita! Tchau, damn. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto